Quarto Dimensão, Amado Batista Grande sucesso que foi lançado no álbum Negócio da China no ano de 2014. Esse álbum contou com algumas regravações e quatro músicas inéditas. Foram dez regravações de sucessos de artistas dos anos 70 e 80, como Viola Cabocla, de Tonique Tinoco, Raposa e as Uvas, Quarto Dimensão, entre outras. As outras canções desse álbum foram O Negócio da China, Que Saudade, Louco de Amor, Três Marias, Vida Cabocla, Quarto Dimensão, Feiticeira, A Rua em que você morava, Quero Você, Amor Antigo, Castelo de Sonhos, Ritmo da Chuva, És Meu Amor, A Raposa e as Uvas. Esse aí foi o álbum Negócio da China, que conteve essas grandes canções de cantores como Fernando Mendes, Carlos Alexandre, Gilberto Lemos, Walter Basso, entre outros cantores, como Reginaldo Rossi. Um abraço a todos e estamos conectados. Já falei pra você.